Eu sou Ana Chico, venho da Inglaterra, uma testemunha de cura divina e consequente salvação também. Eu fui diagnosticada um câncer no peito, no seio esquerdo, e fui ao hospital. Estou no princípio do ano passado e o seio até já sangrava. Então, disseram que eu tinha um câncer e queriam me fazer radioterapia. E eu não tinha ninguém para deixar os meus filhos, porque o meu marido não estava cá. Então, fui a uma vizinha e eu não aceitei a doença. Cheguei em casa, no meu PDC, o Espírito Santo disse que era para mim falar com a pastora. Então, eu fui à igreja, numa reunião de novo de sexta-feira, e falei o assunto. Os meus pastores disseram, tá bem, então nós vamos orar e medita no livro de cura divina. Eu fui meditando durante três semanas. Então, fizeram um exame, disseram que era um inchaço no seio esquerdo. Eu disse, é inchaço para ti, mas para mim não é. Eu não vejo nada, não sinto nada. Fui na igreja, orei, continuei a louvar ao meu senhor. E, no entanto, hoje estou curada. A minha vizinha, com quem eu fui deixar os meus filhos, a família toda se converteu. Estão salvos e foi maravilhoso. Eu estou aqui, estou curada. E esta é a minha história.